A CIDADE NO BRASIL Não precisava mais ficar no escritório. É muita pressão e eu estou muito tenso e cansado. Amor, deixa eu fazer uma massagem nas suas costas, tá? Não, não, não. Não se preocupe. Com o banho eu fico bem. Por favor, não seja teimoso. Você vai se sentir bem. Vai descansar melhor. Você vai ver. O Vitor Hernandes cancelou o almoço de amanhã. Tudo bem. Me diz uma coisa, como é que foi na fazenda ao longe? Agora eu prefiro não falar sobre isso. Relaxa, vai. O que é isso? Preciso de você, Pedro. Por favor. Por favor, Pedro. Hoje não me diga que não. Eu preciso de você mais que nunca. Para de besteira. Que parte do que eu disse você não entendeu? Eu vou tomar banho e dormir no outro quarto. Por favor, Pedro. Pedro, eu estou pedindo. Não vá dormir no outro quarto. Não, 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 não. Essa noite. Por que você é assim comigo? Por que não me toca? Por que nem sequer me dá um beijo? Por que não consegue demonstrar pelo menos um pouquinho de amor? Anda, me responde. Eu preciso entender por que você é assim comigo. Me deixe em paz. Eu não vou te deixar em paz. Até que você me responda. Por que não me deseja? Fala, o que acontece? Você não gosta de mulheres? Essa é a pior idiotice que já disse em toda a sua vida. Então diga que razão você tem para não querer ficar comigo. Não é que eu não gosto de mulheres, Nathia. O problema é que eu não gosto de você. Você não me faz sentir nada. Nada. O problema é que eu não gosto de você. O problema é que eu não gosto de você. O problema é que eu não gosto de você. O problema é que eu não gosto de você. O problema é que eu não gosto de você. O problema é que eu não gosto de você. O problema é que eu não gosto de você. O problema é que eu não gosto de você. O problema é que eu não gosto de você. O problema é que eu não gosto de você. O problema é que eu não gosto de você. O problema é que eu não gosto de você. O problema é que eu não gosto de você. Obrigado.